Aí recalcada, pode me beijar Pode me beijar, para o desespero dela o meu pôde vai passar Eu não tô nem aí, o recalque dela é querer ser igual a mim É por isso que eu desço, subo, desço, subo, desço e começo a debochar É por isso que eu desço, subo, desço, subo, desço Aceita que dói menos que o meu pôde vai passar É por isso que eu desço, subo, desço, subo, desço E começo a debochar É por isso que eu desço, subo, desço, subo, desço Aceita que dói menos que o meu pôde vai passar Aí recalcada, pode me beijar Pode me beijar, para o desespero dela o meu pôde vai passar Eu não tô nem aí, o recalque dela é querer ser igual a mim É por isso que eu desço, subo, desço, subo, desço e começo a debochar É por isso que eu desço, subo, desço, subo, desço Aceita que dói menos que o meu pôde vai passar É por isso que eu desço, subo, desço, subo, desço e começo a debochar É por isso que eu desço, subo, desço, subo, desço Aceita que dói menos que o meu pôde vai passar Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar